Para a gente poder entender melhor um pouquinho, você trouxe um pouquinho dessa relação aí na tua fala agora, dessa construção e tal, mas quais são as principais diferenças, vamos dizer assim, como você falou, testar rápido, trazer ali essa mudança e tudo mais, mas o que diferencia efetivamente uma empresa, como a gente chama assim, de empresa tradicional para uma empresa startup, para uma startup? Eu acho que é muito legal que a startup, ela pensa sempre no porquê não, porquê não fazer de uma forma diferente? E se você olhar para alguns exemplos, vai no conceito desde a produção de algum produto, se vai fazer alguma coisa nesse sentido, até o modelo de negócio, que é mais comum, você fala assim, nossa, você está fazendo algum produto por assinatura, que nem usando o mesmo exemplo que eu estava falando ali antes, isso é uma inovação no modelo de negócio. Mas assim, uma empresa tradicional, vamos pegar um exemplo de uma startup da região ali de Londrina. Você tem uma, você quer fazer um produto, você quer fabricar essa caneta aqui, aí você vai precisar, qual que é a primeira coisa que você vai pensar a respeito dela? Preciso ter uma extrusora de plástico aqui, que vai fazer XYZ, vai dobrar aqui e vai gerar aqui, daí eu vou precisar ter a máquina que vai criar a tinta, que vai aqui dentro. Preciso dos insumos, preciso de tudo isso. E se desse para a gente criar uma rede de fornecedores terceirizados e a gente conseguisse se debruçar a respeito do design, da aplicabilidade do determinado produto e a gente passasse as instruções para algum fornecedor fantástico que pudesse fazer toda a fabricação dele. É uma mentalidade que às vezes pode ser, para algumas pessoas pode ser assim, mas isso já acontece antes. É, mas já não é uma forma muito diferente do tradicional, assim, de você começar alguma coisa? Sim. E se você conseguisse terceirizar o design? Também, por que não? Exato, né? Eu não estou falando que ter uma startup é terceirizar tudo, é longe disso. Mas é realmente... E se você pudesse fazer aquele determinado produto, é uma soma de fatores, né? Isso é mais relativo ao modelo de negócio, né? Do não a constituição da startup, né? Isso, exatamente. É sempre... E uma coisa também que é muito importante a gente ressaltar é que não existe demérito. Ou um é melhor que o outro. Ah, não, agora vamos fazer um monte de startup. Não, cara, não. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E todas elas têm a sua posição no mercado, o seu espaço, e são amplamente importantes. Não é porque, ah, nossa, startup está na moda. Agora que a gente vai... Não vou mais abrir o restaurante que eu queria abrir. Ou eu sou dono de um restaurante, eu vou fechar para abrir um startup. Cara, calma. Calma. Tem que ver que existem mercados e mercados, né? E sempre tem como crescer, né? Todos os padrões de empresas. Se é tradicional, se é startup, existem formas de crescer independente.